MC 21 Amor e humildade, então sai da minha frente que eu vim pra brilhar Sentado na praça, fazendo fumaça, meu bonde não arrasta Então chama as mais gatas, desce as melhores garrafas Hoje tem balada, ousadia, cachorrada, ostentação é o que elas querem Dar dinheiro pra elas, tô partindo pra Las Vegas Pensando em tirar férias ou tomar uma decisão Não sei se eu vou de avião, é que o iate tá lotado De moça sem namorada e meu bolso tá um aquário Da leste tá no céu, é claro, em um bom lugar Mas nesse mundo tem mais um que veio pra representar A bandeira dos marconheiros Eu tô ligeiro com a maldade do mundão Pois a situação tá tudo revirado Sou um poeta louco que só quero ser lembrado Sou um poeta louco que só quero ser lembrado Quero ser lembrado como um poeta louco Que contemplava o mundo o tempo todo Quero ser lembrado como um poeta louco, bem louco Que observava tudo o tempo todo Quero ser lembrado como um poeta louco, louco, louco Meu bonde é pesado, louco, pois eu tô bolado Um tanto meio alucinado, consequente consagrado Conseguindo conquistar Com fé em Deus eu chego lá É só questão de acreditar, Jesus Cristo vai me ajudar Eu sei do que eu sei, o que eu não sei eu descubro Eu tô pensativo no mundo, eu só quero cantar Ostentando felicidade, paz, amor e humildade Então sai da minha frente que eu vim pra brilhar Sai da minha frente que eu vim pra brilhar Sentado na praça, fazendo fumaça Meu bonde não arrasta, então chama as mais gatas Desce as melhores garrafas Hoje tem balada, ousadia, cachorrada As tentações são o que elas querem Dar dinheiro pra elas Tô partindo pra Las Vegas pensando em tirar férias Vou tomar uma decisão, não sei se eu vou de avião Viate tá lotado de moça sem namorado Meu bolso tá um aquário Da leste tá no céu, é claro E um bom lugar, mas nesse mundo Tem mais um que veio pra representar A bandeira dos maconheiros Eu tô ligeiro com a maldade do mundão Pois a situação tá tudo revirado Sou um poeta louco que só quero ser lembrado Sou um poeta louco que só quero ser lembrado Ainda tô 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 Tchau!